O pessoal está vindo lá de baixo Começa esse vídeo dando um abraço para o Milbo Aparecido e para o Carlos Alberto Silva Para o Reginaldo Bazan Para o Galba Agora Fabiana Pagani Olha o amigo aí Trabalhei com ele há muito tempo Aí ele vindo Ah, ele não é, velho? Beleza? Chique Olha o busão bonito vindo aí Esse é o busão Com tanto papel no bolso Vê se eu acho o papel Está escrito com a caneta vermelha E para achar o papel agora que é difícil Não se diz, acha um punhado de papel Mas não acha ele de jeito nenhum Chique Olha as caixinhas de som bonitas Top as caixinhas de som Sionéia Manda um abraço para a Sionéia Se eu tiver certo, esse é o nome José Maurício Porta abraço também Olha o tênis 80 reais 80 reais Pessoal, agora começando esse vídeo Vamos passear Tem nem como pedir para vocês Com certeza Esse vídeo não está ao vivo A gastar um pouco E eu não sei o dia que esse vídeo vai ser Postado Tentar o máximo possível essa semana agora Manda um abraço para a Alexandra Costa Hoje um domingão de sol Depois de Meio de semana Tempo Completamente nublado Chuvoso Agora está armando a gente Poder gravar aí o vídeo para vocês Vamos andar Aproveitando já peço desculpa para vocês Que nem sempre a gente consegue Estar pegando os preços Mas eu passo assim em frente Da banca Da eu pego meio rápido aqui Agora quando a pessoa A gente Aí facilita um pouco né Aí consegue estar conversando Aquilo que vocês estão sempre Pedindo Aí consegue estar mostrando para vocês os preços Vamos ver Vamos ver aqui Aí tem tênis Só não está marcando o preço A do outro lado A botina 120 Um abraço para o ano Antônio Caetano Antônio Caetano Armação original Só 39,99 Bolsinha 37,99 Legal Legal E aí Disseram Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vamos ver aqui Se muitoiks Manda um abraço para o Brás Félix Deixa outro abraço para o José Francisco Graciano Forte abraço para você Francisco Pela participação Hoje está um domingão lindo lindo hoje Estou para gastar um pouquinho Fazer uma comprinha legal Presentear aí A pessoa amada Deixa eu ver aqui Qualquer quadrinha 10 Qualquer quadrinha 10 Personaliza o nome na hora Personaliza o nome não é adesivo Bermuda R$ 38 R$ 38 Legal R$ 20 a camisa Camila R$ 50 Olha o vestido das estampas Lindo as estampas Calça R$ 34,99 Legal Vários modelinhos Você quer comprar um presente Para presentear aí Sua mulher Futura noiva Só vim aqui na Feira Livre Aparecida do Norte Começa Sexta-feira em diante Já está bombando aqui Segunda Aí sim Segunda-feira Ainda tem um reflexo Ainda dá Domingo Aí dá algumas pessoas também Quem vem domingo Consegue achar um presentinho legal Vê hoje meio corrido R$ 20 É sutiã Bojo né Acho que é Bojo que fala Pessoal Encerrando aqui então esse vídeo Se porventura você chegou até aqui Curta, comenta, se inscreva Ful Sapatinho para criança R$ 10 R$ 10 Ainda dá uma vez Que você tá vendo Cô te ouvindo Cô te ouvindo A heart speed To the city streets Amém.